As manifestações foram realizadas às margens da rodovia que corta a reserva. Indígenas portavam cartazes com frases sobre os temas do protesto. A manifestação aqui na reserva de Mangueirinha tem duas pautas. Uma nacional ligada à demarcação de terras e outra estadual que diz respeito à educação. Montar essa empresa para contratar os agentes 1 e 2, mas não participaram os caciques e lideranças. Então nós estamos lutando para derrubar essa terceirização do Estado. A pauta nacional, a PL, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, preocupa os indígenas. Eles são contra porque entendem que abrir as terras indígenas para exploração econômica inviabiliza novas demarcações. Nós temos os caciques do Estado do Paraná, do Sul, vamos dizer, estão tudo em Brasília. Então nós estamos fazendo esse protesto para também dar uma força para eles, que nós somos da base. Além de portar cartazes, os indígenas fecharam a rodovia por cerca de 15 minutos para manifestações artísticas e culturais. Com a participação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos, eles lembraram danças típicas dos antepassados. O movimento que começou hoje pode ser radicalizado nos próximos dias se as pautas não forem atendidas. Se nós não recebermos o resultado que nós queremos, nós íamos subir lá na rodovia lá em cima. Vamos fechar a rodovia? Vamos fechar a rodovia, só que nós íamos fazer com antecedência e avisar o Ministério Público Federal, tudo, porque nós estamos fechando. O que é que nós estamos fechando?